Dois dias, segunda e sexta-feira, serão dedicados a essa turma, todos os servidores da casa. O curso, direcionado à redação e técnica legislativa, terá duração de oito horas. Um curso que tanto trabalha como teoria e prática, são realizados exercícios durante a aula e também passados exercícios para serem feitos até sexta-feira, porque a técnica legislativa vem a atender a legislação complementar no sentido de definir os procedimentos tanto formais como técnicos também da redação de elaboração de qualquer material legislativo. Então, desde decretos a projetos de lei, pareceres, votos inseparados, todos esses documentos têm técnicas e procedimentos a serem adotados. Para essa procuradora da casa, o curso que vai aliar teoria e prática, tem um objetivo muito claro. É um curso básico para ensinar como redige as leis, como elabora formalmente as leis, porque a qualidade das leis está em função dessa técnica legislativa, então é extremamente importante. Quem atua na atividade fim do poder legislativo, que é legislar, tem que saber elaborar bem esses atos normativos.